Música Acho que não vou deixar você sair da minha vida Sei que você vai gostar de estar no meio dessa briga O que passou foi bom demais pra nós dois Nosso destino é descer pra uma saída Só você pode evitar o meu tormento Já não consigo tirar você do meu pensamento Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Dentro de toda história, sim, começo, meio e fim Outra vez talvez, talvez uma chance ou não Sem fazer você voltar pra mim Voltar pra mim, voltar pra mim Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita valvera Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Eu vou lutar por você a vida inteira Eu vou lutar por você a vida inteira Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita valvera Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Eu vou lutar por você a vida inteira Eu vou lutar por você a vida inteira Eu vou lutar por você a vida inteira Não, não, não. 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 Não, não.